Fala galera, estamos aqui mais uma vez agora para falar um pouco mais sobre a fita de DNA. Vamos falar sobre a sua estrutura de uma forma mais aprofundada e é claro sobre os nucleotídeos. Os nucleotídeos que são como se fossem os tijolos que permitem a construção da fita de DNA. Claro, esses nucleotídeos também estão presentes lá na fita de RNA, mas isso é assunto para os próximos vídeos, tudo bem? Esse nucleotídeo, pessoal, tem três elementos fundamentais. O primeiro deles é o fosfato, é o grupamento fosfato, representado aqui pela letra P. Também temos um açúcar que, no caso do DNA, importante essa informação, no caso do DNA é chamado de desoxirribose. Aliás, o desoxirribose, letra D inicial, é o que dá o nome ao DNA. E também temos aí nesse nucleotídeo uma base nitrogenada. Temos quatro bases nitrogenadas no DNA, pessoal. Por isso que eu coloquei aqui uma interrogação, porque a partir da base de nitrogenada, das suas diferenças, é que a gente vai ter a construção da fita de DNA. Falando um pouco sobre o nosso açúcar, sobre a desoxirribose. Bem, primeira informação importante. A desoxirribose possui em sua estrutura cinco carbonos. E esses cinco carbonos, pessoal, eles são enumerados de um a cinco. Perceba aqui, primeiro, que o quinto carbono está ligado direto ao grupamento fosfato. Esse posicionamento, essa enumeração é muito importante para a gente entender lá aquele conceito de três linhas, cinco linhas, três linhas. Outra informação importante sobre a desoxirribose. Sabe por que é desoxirribose? Vamos para cá, para essa figura. Perceba aqui, pessoal, que nesse hidrogênio aqui, a gente tem uma molécula de oxigênio, correto? Mas esse outro hidrogênio aqui, ele não tem. Então, o desoxi, que dá nome ao açúcar, é exatamente por isso. Porque no carbono de número dois aqui, não tem o oxigênio. Então, desoxi é como se fosse desoxigenação. Ou seja, está faltando oxigênio lá para o carbono número dois. Certo? Então, desoxi por isso. Bem simples, bem fácil. Certo? Bem, falando agora um pouco sobre as bases nitrogenadas. Como eu já tinha dito, a gente tem quatro bases nitrogenadas aí no DNA. São elas chamadas da seguinte forma. Temos a adenina, a guanina, timina e citosina. Bem, você já pode perceber aqui que elas possuem estruturas que são muito parecidas. E é exatamente por isso, por ter essas estruturas aí, que elas ainda são classificadas. Por exemplo, essas duas estruturas aqui, da adenina e da guanina, que tem dois anéis, elas são chamadas de purina. Isso por quê, pessoal? Estrutura química. Esses dois anéis aqui são formados por essa substância. São formados por uma substância chamada de purina. A timina e a citosina só possuem um anel. Isso você já percebeu também. Elas são chamadas de pirimidinas. Exatamente a mesma coisa. Esses dois anéis são formados por uma substância chamada de pirimidina. As bases nitrogenadas, pessoal, elas são extremamente atraídas umas pelas outras. Mas, ao contrário da situação atual, elas só têm um parceiro. Elas se ligam só a um. E como é que isso acontece? Uma adenina só se liga a um dos outros nucleotídeos. O par da adenina é a timina. A timina com a adenina, pessoal, para ser ligado, elas vão formar duas pontes de hidrogênio. Então, só sobrou aqui agora a guanina com a citosina. É o mesmo processo. Elas vão se ligar entre si por também pontes de hidrogênio. A grande diferença é que entre a guanina e a citosina, a gente vai ter três pontes de hidrogênio. Isso significa o quê, pessoal? Que em uma fita de DNA, se a gente tiver mais citosina e guanina, porque são complementares, essa fita de DNA vai ser mais estável. Ela vai ser mais difícil de ser aberta lá pela helicase. Certo? Se você se lembra da replicação, quem abre a dupla fita é a helicase. Isso acontece porque na guanina e citosina tem mais pontes de hidrogênio. Vai ser mais difícil de quebrar. E a gente tem um macetezinho para lembrar qual nucleotídeo faz spa com o outro. A gente usa o nome de dois cantores brasileiros. No caso da adenina e timina, a gente tem o famosíssimo Agnaldo Timóteo, certo? A adenina de Agnaldo e T da timina de Timóteo. E aqui para a guanina e citosina, a gente tem a grande galcosta, certo? O G de gal é a guanina e o costa é a citosina. Então, sempre lembrar, Agnaldo Timóteo, adenina e timina. Gal, costa, guanina e citosina. Com isso, a gente não consegue esquecer. Então, como é que é localizado, como é que é organizado a fita de DNA? Temos aqui uma adenina. A gente já sabe que a adenina se liga à timina por duas pontes de hidrogênio. Mas não é só essa ligação que acontece na fita de DNA, pessoal. A gente também tem uma outra importante ligação chamada de ligação fosfodiéster. O que é essa ligação fosfodiéster? Eu coloquei aqui novamente a figura com o demonstrativo dos cinco carbonos da nossa desoxirribose. Então, perceba o seguinte. Para esses dois carbonos aqui principais, temos o carbono de número 5 aqui, carbono 5 linha, e o carbono 3 linha, posicionado aqui. Mesma coisa a gente vai ver aqui. O 3 linha está aqui embaixo e o 5 linha está aqui. A ligação fosfodiéster, pessoal, é exatamente isso. Quando a gente tem o grupamento fosfato, onde está o carbono 5 linha, ele sempre vai ser ligado ao carbono 3 linha do nucleotídeo adjacente. Não esquecer essa informação, que é muito importante. Carbono 5 linha, ponta do carbono 5 linha, se liga ao carbono 3 linha do outro nucleotídeo. E assim que se segue a nossa dupla fita de DNA. Imagine aqui que a nossa fita é original, digamos assim, e essa outra que vai ser formada. Então, a nossa DNA polimerase vai fazer o quê? Vai pegar os nucleotídeos e vai ligando um ao outro. Perceba que a gente pegou aqui uma citosina e ligou a guanina, certo? Três pontos de hidrogênio. E assim vai ocorrendo sucessivamente. Repetindo, então. Ponte de hidrogênio de uma base nitrogenada à outra, a gente vai ter a ligação fosfodiéster. E quando a gente pega o carbono 5 linha, que está no grupamento fosfato, ligando ele ao carbono 3 linha do outro nucleotídeo, certo? É um fosfato ligado a um açúcar, ligação fosfodiéster. E agora, a gente sempre falou lá naquele sentido 5 linha, 3 linha. É aqui que está a chave para a gente entender. A gente também falou aí que a fita de DNA tem polaridade inversa, que ela é antiparalela. Lembra lá que a gente falou na replicação, que a gente tem um sentido 5 linha, 3 linha, que a DNA polimerase só trabalha nesse sentido, pessoal? Nossa primeira fita aqui. Qual é a extremidade? Qual é o carbono que sempre vai ficar livre aqui? Ora, é o carbono 5. Então, esse carbono 5 vai ficar na extremidade da nossa primeira fita. Nesse lado de cá, quem é que está livre aqui? Se a gente for olhar para essa figura aqui, quem está livre aqui é o carbono 3 linha. E a mesma coisa ocorre no outro lado. Quem é que está livre aqui? O 3 linha. E aqui, no grupamento fosfato, é sempre o 5 linha. Agora, olha de novo para a figura. Não formou o mesmo sentido? Ó, 5, 3 e 5, 3. É isso aí, então, pessoal. Bem tranquilo o vídeo. Mais uma vez, as referências que a gente usou da introdução à genética do Anthony J.F. Griffiths, das páginas 229 a 234. Peço, então, a você, se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui está o nosso último vídeo aqui do canal. A gente falou sobre a replicação do DNA. É muito importante que você veja esse também para que tenha um entendimento de uma forma completa. Todas as redes que a gente tem associadas ao canal e também minhas também, estão aí na descrição do vídeo. Então, veja lá. E, é claro, agradeço a você por ter visto o vídeo até o final. Um grande abraço e até a próxima.